O quanto é importante a internet não ser uma terra sem lei? Não... gente, quando tu for... quando tu vê uma foto de alguém... quando tu vê uma polêmica de alguém... e tu... e tu... não gostou... gente, não fica ali cutucando a pessoa... não fica falando coisas ruins... não fica... então assim, o que eu quero ensinar para vocês... eu queria que vocês tirassem isso como lição... aprenda a ter empatia pelo teu irmão... aprenda a ser uma pessoa de boa índole... aprenda a ser uma pessoa... quando tu for fazer um comentário... ou quando tu for opinar sobre alguma coisa... tu não dê... a tua opinião frustrante... ou que vai degradar o pensamento de alguém... nós temos que... respeitar o outro... tá... então, gente... é isso... sobre isso... para quem não está entendendo... porque daqui a pouco... vocês vão dizer assim... porque daqui a pouco vocês vão dizer assim... nossa, que vídeo é esse... da onde que surgiu, né... se a Shai não tem TikTok... realmente eu não tenho TikTok... já falei... já vou deixar muito claro para vocês... porque lá nos TikToks quem tem é... os fãs... e eu me espantei, assim... com o que eu senti... fiquei bem... porque assim... eu estava fazendo previsão numa boa, né... não estava nem pensando nisso... não estava pensando nessa situação... e de repente... pá... e a minha mediunidade, ela é assim... que vocês vejam... porque tem uma frase que me marcou muito... que ela falou assim, ó... eu não lembro direito... mas ela falou assim, ó... uma palavra tua pode ser o... de alguém... então isso me tocou muito... e essa frase eu vou guardar... eu vou guardar muito, tá...